A manhã é quente Encontrei teus passos na areia da praia Procuro a paz que anseio e o amor que desejo Corro na esperança de te rever Mas o mar é impiedoso, apagou teus rastros Loucamente corri a te procurar, sinto teu perfume Logo o vento no lixeiro muda de direção Ouvi tua voz, avistei tua sombra na fina areia Surgiste no mar e em meus braços descansaste Deixaste que teus olhos refletissem nos meus E na surtina do entardecer nossos lábios se tocaram Teu corpo ardia junto ao meu E meus cabelos revoltos acariciavam minha face Ao compassar de uma a uma lágrima caída Mais uma vez teus olhos refletiram nos meus A noite vem surgindo Pouco a pouco o mar se revolta Teu corpo aos poucos se afasta do meu E as brancas espumas que formam o leito do mar Te chame Não é mais manhã A enorme saudade de ti me invade Foge-se de repente E mais uma vez sigo eu Sozinha pelas alamedas da saudade Acordo Não Porque é a realidade Sonhos De Jaira Voz Ana Milner Um Então Tu E Tu Tu